Nós já estamos aqui na delegacia em Trisidela do Vale, delegacia da Polícia Civil, para conversar com o doutor Márcio sobre a questão do tiroteio lá na Serraria, que aconteceu nesse último final de semana. Nós temos informações que já foi conduzido um jovem para cá e nós vamos saber do doutor Márcio o porquê que ele foi conduzido, se é um dos acusados, até onde já obtemos informações sobre esse caso. E também nós vamos falar com ele sobre a questão das menores que foram conduzidas, junto com dois outros menores, como um abróis, que foi apreendido no bairro Monte Cristo. A gente agora, a Polícia Civil está conseguindo pegar um dos envolvidos, a gente está nesse exato momento, vai começar a oitiva dele, e a partir daí saber o que realmente aconteceu nesse dia, né? Se realmente, durante a tentativa de homicídio que a vítima foi atingida, ou foi na troca de tiros que houve? Trata-se de quem o conduzido? A gente está com o Livio aqui, o Livio já conhecido da polícia, já foi preso, e agora a gente vai esclarecer o que realmente aconteceu, né? Ele chegou a relatar com o senhor que estava presente no local do crime, se estava envolvido com o crime? Ele falou, ele estava no momento da troca de tiros, né? Mas, informalmente ainda, ele conversou que não está envolvido, que sempre estava do lado, estava com a vítima, e nós vamos chegar ainda para ver o que realmente aconteceu e confirmar ou não a velocidade dessa alegação dele. O rapaz que foi atingido com o disparo, ele tinha envolvimento na confusão? Não, tinha não. Felizmente ele foi atingido aí por uma fatalidade. Doutor, e em relação às menores que foram conduzidas para cá, agora há pouco? Nós vamos ouvi-las ainda, a vítima reconheceu tudo, ela estava envolvida, ela levou, essas duas menores levaram a vítima para o que a gente chama de cheiro do queijo, né? Onde os outros dois menores efetuaram o roubo na motocicleta. Felizmente a motocicleta também já foi recuperada, aguardando a vítima chegar para concluir o procedimento. Doutor, ainda referente à tentativa de homicídio, outras pessoas serão conduzidas, serão ouvidas, e há possibilidade de mais pessoas envolvidas? Sim, sim, claro. A gente já tem conhecimento de todos os envolvidos, vamos realizar os pedidos de prisão que a gente precisa pedir, vamos atrás desse pessoal. A polícia já sabe a motivação do crime? Sim, a gente sabe, mas eu prefiro no momento não divulgar para não atrapalhar a investigação.